Oi, aqui é a Alexandra, a apresentadora do Café Profimate. O Profimate é um mestrado profissional em matemática. O mestrado é voltado para o aperfeiçoamento de professores de matemática do ensino básico. O Profimate conta atualmente com 106 polos espalhados por todo o Brasil. Para entrar no Profimate, você deverá fazer o Exame Nacional de Acesso, o ENA. O ENA é o processo seletivo anual do Profimate. O exame é formado por 30 questões de múltipla escolha de matemática do ensino básico. Para ser aprovado, você precisa tirar 15 pontos ou mais. Mas atenção! Ser aprovado não significa necessariamente que você entrará no Profimate. Isso depende do número de vagas oferecidas pelo polo escolhido no ato de inscrição. Além disso, depende também da sua área de atuação profissional. Quando comparados aos professores que atuam exclusivamente na rede privada, professores que atuam na rede pública têm preferência na lista de classificação. Quer saber mais? Inscreva-se para mais vídeos como este e deixe as suas dúvidas nos comentários. links na descrição dos comentários. E aí E aí E aí E aí